Música Música Aplausos 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 Boa! Boa! Lá vem das nowas! Lá vem da Spast louca! Boa! Boa! Lá vem da Spast louca! Lá vem da Pela! Boa! Boa, isso ali! Boa! 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 Que caixa? Lá vem da Caldeira! Boa! Vai pegar o Guarçom! Pega a Spast louca! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai!